...parado para as surpresas, às vezes boas, às vezes ruins, da vida, né? Mas elas estão sempre acontecendo. Como foi com você? Então, eu tenho... Hoje eu tenho 31 anos e 14 de janeiro de 2017 eu sofri um acidente dentro da empresa, onde uma máquina se soltou das engrenagens e golpeou as minhas costas. E aí houve uma fratura na T12 e eu também tive uma compressão medular, assim me deixando eu paraplégico. Dentro do trabalho? Dentro do trabalho. Caramba! Agora, como foi para você, aqueles primeiros dias, entender que isso estava acontecendo na tua vida? Você já era casado, você já tinha filho, não é? A família foi muito importante nessa sua recuperação? Então, a família é sempre importante demais, porque é neles que a gente vai se apegar. principalmente porque a gente passa da independência para a dependência. Então, a gente acaba dependendo demais das pessoas, principalmente de quem está mais próximo. A família, os amigos. Então, a gente fica muito dependente e é muito difícil, porque raramente você não vem a ter algum tipo de depressão no começo. Eu tinha muita crise de choro. Eu chorava muito, mas graças a Deus, conforme foi passando o tempo, eu fui me adaptando e essas crises foram parando. Eu ainda choro, logicamente, ainda às vezes, mas hoje é muito reduzido. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida no meu estado muito bem, graças a Deus. Olha, eu já entrevistei tantas pessoas, assim, e que descobriram novas habilidades depois que, né, um acidente acontece, que falam, nossa, eu nunca teria descoberto isso, eu nunca teria descoberto essa habilidade que eu tenho para fazer tal coisa se não tivesse acontecido o acidente. E o que me chama a atenção é que você tem um filhinho de um ano. Então, isso é uma coisa muito boa, não é? Depois de tudo que aconteceu com você, não foi? Então, na verdade, quando aconteceu o acidente, eu tenho dois, quando aconteceu o acidente, um tinha cinco e o outro tinha três. Hoje, um tem oito e o outro tem cinco. E eles são fontes da minha vida. Ah, então você, desculpe, então eu dei uma informação errada, você não tem um de um ano. Não, ele tem cinco. Hoje ele tem cinco. Ah, já tem cinco. Você já tinha. É isso, eu já tinha, já, eu já tinha. Na verdade, assim, o paraplégico, ele não significa que ele não possa ter filho. Significa que seja mais difícil, porque a maior parte dos paraplégicos, o que acontece? Eles são retrógrada. Então, o que acontece? Os espermas, eles se perdem na bexiga, tudo, se misturam com a urina, e às vezes acabam sendo difíceis de você ter um, gerar um filho. Mas isso não significa que seja impossível. Significa que seja mais difícil, mas pode haver o caso sim. Eu tenho amigos meus que puderam ter filho normalmente. Você falou de amigos. Hoje você é um atleta para o Olímpico e fez amizades com outras pessoas, trocou figurinhas, trocou histórias. Como é que está essa vida hoje como atleta? Então, veja bem. Logo quando acontece essas coisas com a gente, a gente se espelha muito em outros casos. Isso é muito bom, porque a gente começa a ver que não é só a gente que está nesse quadro. Quando eu estava internado na clínica de reabilitação, eu tive um convite para me associar a uma associação paradesportiva de halterofilismo. Inclusive, eu já praticava esporte, então, para mim, foi uma porta que se abriu que eu achei maravilhosa. Tanto que a primeira viagem minha de avião foi para um campeonato. Na hora que eu cheguei lá, nossa, eu vi tudo quanto é tipo de gente, tipo PCDs, desde amputados, pessoas que têm mielo, pessoas paraplégicas igual eu, pessoas com PC, que é paralisia cerebral. E essa troca de informação, ela é maravilhosa na nossa vida, porque cada um tem sua história. Você vai ouvir 300 pessoas, as 300 pessoas cada um com a sua história, e isso soma demais para a nossa vida. E hoje eu tenho muitas amizades, tipo, desde tetraplégico, paraplégico, e a galera troca informação. Às vezes, medicações que a gente pode usar, que podem ajudar, né? Então, isso é muito bom, é muito importante. Então, deixa aí o seu contato aí para outros entrarem em contato com você, que eu vejo, né? Ele continua com brilho nos olhos, isso é muito importante, isso é viver, que você possa ajudar, talvez, outras pessoas que estejam assistindo o nosso programa e no começo, né? Desse verdadeiro recomeço na vida. Sim. O meu Face é Leandro Paiva, no Instagram é paiva.leandro1988. Tá certo. Leandro, um grande beijo para você, para os filhos. Lucas, a informação errada foi eu quem dei, a produção me deu a informação certa. Ele tem dois filhinhos, qual o nome dos seus filhos para eu mandar beijo aqui? Lucas e Bruno. E um de cinco anos, Lucas e Bruno. Um beijo, um beijo aí à sua esposa, que me parece ser grande companheira. Um beijão, Leandro, foi um prazer falar contigo. Obrigado, tudo de bom aí. Obrigada, Leandro. Onde é essa lesão?